Eu me lembro muito bem, era a véspera de Natal, cheguei em casa, encontrei minha telha zangada, a criançada chorando, mesa vazia, não te mudava. Saí, fui comprar a bala mistura, comprei também o pãozinho de mel, e cumprindo a minha jura, me fantasiei de papai do réu. Falei com a minha negativa, eu vou subir no telhado, vou descer na chama, Enquanto isso você pega a criançada e sai em um bumbum. Ai meu Deus, que sacrifício, o difícil da chamar, era pequeno. Pra mentirar, vim lá, foi preciso chamar os bumbum. Ai meu Deus, que sacrifício, o difícil da chamar, era pequeno. Pra mentirar, vim lá, foi preciso chamar os bumbum. Aplausos. 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 Obrigada.